Além de ser uma youtuber, influenciadora digital e ex-BVB de sucesso, Bianca Andrade é uma mulher de negócios que sabe bem como multiplicar seu dinheiro. Mas você já parou pra pensar em como vive essa milionária? Nesse vídeo, você vai conhecer a vida luxuosa da Bianca Andrade. E aí galera, meu nome é Sabrina Riguete e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Sabe Tudo. Nesse vídeo, nós vamos falar sobre a vida luxuosa da Bianca Andrade. E aí, ficou curioso pra saber como é a vida dela? Já deixa seu like e se inscreva aqui no canal pra você não perder nenhum vídeo novo. Então, bora lá conferir? Carreira Nascida em 1994 na comunidade da Maré, no Rio de Janeiro, Bianca Andrade, conhecida como Boca Rosa, nem sempre teve uma vida como a que tem hoje. A influencer, durante sua adolescência, chegou a trabalhar como garçonete antes de decolar com o seu canal no YouTube. Sua simpatia e espontaneidade conquistaram muitas garotas. E logo, Bianca passou a ser muito reconhecida pelos seus vídeos de maquiagem, sendo apelidada de Boca Rosa. O nome veio do fato da youtuber usar um batom rosa marcante, que na época fez um sucesso muito grande. De lá pra cá, Bianca participou de diversos programas como o Big Brother Brasil em 2020, que foi responsável por mais um salto em sua popularidade. Atualmente, ela segue com o seu canal no YouTube, produzindo conteúdos com uma grande produção e tendo sua própria marca decolando nas vendas. E Bianca vem mostrando para todos o seu grande lado empresária, se consolidando como uma grande figura pública dos últimos tempos. Atualmente, Bianca Andrade está em um relacionamento com o youtuber Bruno Carneiro, mais conhecido como Fred, do canal Desimpedidos. Pra quem não sabe, os dois estão esperando um filho. E a espera do bebê tem sido um assunto bastante frequente nas redes sociais dos dois. E Bianca também já atuou como comentarista do programa Soltos em Floripa, da Amazon Prime. Mansão Depois de deixar o Big Brother Brasil, Bianca Andrade anunciou que estava de mudança para uma nova casa. O imóvel luxuoso localizado no bairro do Pacaembu, em São Paulo. Possuindo nada menos que 650 metros quadrados e é extremamente espaçoso e confortável. A decoração faz uso de cores claras com móveis mais escuros, criando um belíssimo efeito visual. A casa tem um grande diferencial em relação a outros imóveis na capital paulista, que é a grande presença de área verde em seu entorno. A mansão possui três salas, cinco quartos e um cômodo que foi transformado em uma espécie de estúdio particular para gravação dos vídeos. Com esse espaço, Bianca possui tudo o que precisa para abastecer seu canal no YouTube. E como não podia ser diferente em se tratando de uma especialista em moda, a influencer também possui um local só para guardar a coleção de maquiagens. Para os momentos de lazer, Bianca conta com uma belíssima piscina, bem como uma área gourmet onde pode receber sua família e seus amigos nas horas livres. Mesmo sem ser divulgado o verdadeiro valor da casa, os imóveis na mesma região e de mesmo tamanho custam cerca de 10 milhões de reais. E ainda há um belo espaço para trabalho onde Bia decorou para ser cenário de sua série de lives. Atualmente, a influencer também está realizando um novo projeto, um moderno e criativo escritório todo decorado e personalizado para a marca boca a boca. Ao contrário do que muitos pensam, Bianca Andrade está morando de aluguel nessa incrível mansão, como ela mesma já disse no seu Twitter. Mas aparentemente, ela tem o intuito de passar bastante tempo vivendo lá. E essa não é a primeira moradia de luxo dela. Antes de se mudar para São Paulo, ela morava em uma luxuosa cobertura no Rio de Janeiro, com uma vista de tirar o fôlego. Viagens Em tempos normais, sem a atual pandemia que estamos vivendo, viajar é um dos principais hobbies de Bianca Andrade. Nas suas redes sociais, são vários os registros de viagens e passeios para os mais variados destinos. Ela recentemente esteve hospedada em um resort na Praia Paradisíaca de Porto de Galinhas, onde curtiu uns dias de férias ao lado do seu namorado Fred. Eles se hospedaram no Porto de Galinhas Resort Spa, um hotel paradisíaco, onde as diárias podem custar até R$ 2.500. E, pelo visto, ela realmente gosta das praias do Nordeste, já que ela também já foi clicada na Praia dos Carneiros, em Pernambuco e na Vila de Jericoacoara, no Ceará, onde aproveitou o luxuoso hotel Essenza, que oferece uma hospedagem que custa R$ 2.500. Além das praias, a empresária também já passou por várias cidades da Europa, como Londres, na Inglaterra, Hamburgo, na Alemanha e Paris, na França, onde ela participou da gravação de um clipe de música. Já para Moscou, na Rússia, ela viajou para assistir a Copa do Mundo de 2018, aproveitando também para conhecer pontos turísticos da cidade, como a famosa Praça Vermelha, símbolo da capital russa. Nos Estados Unidos, Bianca Andrade aproveitou até mesmo para fazer um tutorial de maquiagem em plena Times Square. Não é para qualquer um, não é mesmo? Em mais de uma publicação em suas redes sociais, Bianca já contou que sua maior dificuldade durante a pandemia está sendo não poder viajar mais. Antes do período de isolamento social, a artista postava sempre várias fotos em suas viagens. Agora, a única coisa que resta é postar fotos usando o TBT. Procedimentos Estéticos Ao longo da sua carreira, Bia já passou por vários procedimentos estéticos que ajudaram a artista a se sentir melhor com a sua aparência. E ela sempre falou abertamente sobre as operações pelas quais ela já passou. Na sua lista de procedimentos estão silicone, rinoplastia, plásticas odontológicas, preenchimentos labiais e harmonização facial, entre várias outras técnicas. Para se ter uma ideia do quanto ela já gastou nesses procedimentos, as rinoplastias, por exemplo, são um tanto invasivas e custam em média R$ 13 mil. Já as técnicas de preenchimento labial podem chegar até R$ 5 mil. A influencer já investiu muito no seu sorriso, dizendo que essa é uma das partes do seu corpo que ela mais gosta e que também trouxe uma mudança bastante significativa. Para colocar lentes de porcelana, por exemplo, é possível gastar até R$ 70 mil. Há alguns anos, Bianca entrou em uma grande polêmica ao admitir durante uma transmissão de rádio que ela não sabia que já estava acontecendo que ela já tinha feito uma lipoaspiração. Mas o assunto já não é mais nenhum tabu para Bianca, que já contou em várias outras entrevistas com naturalidade sobre essa polêmica. Itens de luxo Apesar de não ser uma daquelas celebridades que ostentam o tempo inteiro nas redes sociais, Bianca Andrade também já foi clicada com alguns itens de luxo de encher os olhos. Em uma ocasião, ela foi fotografada com uma calça jogger da Gucci, que chega a custar algo em torno de R$ 8.500, da marca Dolce & Gabbana. A youtuber possui uma bolsa transversal com detalhes dourados que custa R$ 10 mil. Outro item de grife que Boca Rosa já foi visto usando é uma bolsa Prada de couro safiano, que custa cerca de R$ 11 mil. Ela também já foi vista com uma bolsa de grife da Louis Vuitton, vendida por mais de R$ 13 mil. E mesmo sendo apaixonada por itens de marca, a Bianca também já fez publicidade para algumas empresas mais acessíveis, como a C&A, por exemplo. Além da sua própria marca, que tem itens de maquiagem, que custa cerca de R$ 50 mil. E ela também gosta de agradar as pessoas que ela ama, já tendo dado uma bota de presente para sua amiga Fly, da marca Prada, que custa mais de R$ 9 mil. Negócios Apesar de ser lembrada principalmente pelo seu canal no YouTube, que conta com 5,6 milhões de inscritos, hoje Bianca Andrade é definitivamente uma mulher de negócios. E a maior parte dos seus rendimentos milionários vem da sua vida como empresária. Bia é dona da marca Boca Rosa Beauty, que comercializa cosméticos, acessórios de maquiagem e vários outros produtos de beleza. A marca vem se provando um verdadeiro sucesso de vendas recentemente. E é praticamente o principal negócio da artista no momento. Segundo a influencer, as vendas praticamente triplicaram após a sua participação no Big Brother Brasil 20. No Instagram, ela conta com uma legião de 14,5 milhões de seguidores, o que abre várias portas para parcerias e publicações pagas. Entre as marcas que já anunciaram com ela estão C&A, Americanas, Mike's e Belize. Ela também já se aventurou no teatro, com o espetáculo Boca Rosa, lançado em 2016, e no cinema, com o filme Ela Disse, Ele Disse, de 2019. Isso sem contar que ela se jogou como apresentadora no ano de 2020, criando o programa Boca a Boca, que aconteceria ao vivo em seu canal no YouTube, usando criativos cenários e uma grande produção. Com todo esse leque de negócios, ela hoje certamente já acumulou uma grande fortuna. O sucesso de Bia é tão grande no ramo dos negócios, que ela é vista como um exemplo de marca digital, saindo inclusive na capa da revista Forbes. Para se ter uma ideia do seu sucesso, apenas o Instagram da sua marca, Boca Rosa Beauty, possui milhões de seguidores. Fortuna Quando o assunto é a fortuna de Bianca Andrade, os valores realmente assustam. Para começar, a Boca Rosa possui um canal de sucesso no YouTube, onde ela pode fazer publicidade para marcas, ganhar dinheiro com AdSense e também divulgar os seus produtos. Já seus rendimentos com o Instagram, de acordo com algumas colunas de celebridades, Bia Andrade chega a cobrar R$ 25 mil por um pacote de apenas 3 stories no Instagram. Mas, sem sombras de dúvidas, sua principal fonte de renda no momento é a Boca Rosa Beauty e a Boca Rosa Hair, que vem apresentando rendimentos incríveis. De acordo com Bia, sua empresa faturou nada menos que R$ 120 milhões em 2020, em plena pandemia. De acordo com a influencer, isso tudo é resultado de uma reformulação completa pela qual passou a marca durante a quarentena. Com um rendimento tão grande assim, não é à toa que ela vem chamando atenção por ter se tornado uma mulher visionária, a qual certamente é multimilionária. Bianca Andrade é um grande exemplo do poder que as redes sociais têm para alavancar o negócio. Afinal de contas, o sucesso da marca Boca Rosa é uma soma de toda a popularidade que a Bia acumulou, seja no seu canal no YouTube, a sua participação no Big Brother e suas outras aparições na mídia. E se, assim como eu, você não sabia de várias coisas sobre a vida da Bianca Andrade, deixe seu like e se inscreva aqui no canal para você não perder nenhum vídeo novo. Ah, e se você quiser seguir a gente em outras redes sociais como TikTok, Instagram e Kawai, nós vamos deixar o link aqui na descrição. Então até a próxima, valeu! E aí, gostou do vídeo? Então deixe o seu like e comente sugestões de outros temas para a gente trazer aqui no canal. E aproveite para se inscrever e assistir outros vídeos. Você com certeza irá gostar. Canal sabe tudo! Sua curiosidade em forma de vídeo.